Música Tomara que... Nossa, eu já sou impostor, galera Já sou impostor A galera não vai gostar porque são meus fãs Eu não queria ter que eliminar meus próprios fãs, cara Isso é muito chato, tadinhos Tá, vamos começar aqui Vamos entrar pra ver aqui se tem task Na verdade eu nunca vou ter task, né? Eu preciso ver, na verdade, como é que vai funcionar aqui Vamos fechar todas as portas Porque aí a gente já consegue eliminar alguém Já de início, ó Nossa, raposão, saiu Logo quando eu me eliminei Tá Aqui, beleza Já voltaram com as luzes Temos aqui Antony Várias outras pessoas O último posteiro sabe que eu me segui nele Não elimina Não tem problema Vamos lá Esse preto aqui, ele tá me seguindo também Aí, ó Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ele tá pedindo, hein, galera Ele tá pedindo Ele tá pedindo É, galera, eu vou ter que eliminar ele Sinto muito Tô fazendo aqui uma task Na verdade eu não tô, né, galera? Tô fingindo que eu tô fazendo uma task Deixa eu fazer uma... Ai, meu Deus Viram o corpo do preto lá embaixo Foi o que eu eliminei Ele ficou me seguindo, galera Eu não pude fazer nada Nossa Ah, o rapozão, ele tinha saído já Quem? Ah, então Já que não viram ninguém perto Eu também vou sair, né Aqui, ó Ninguém perto Ninguém perto Ninguém perto Alguém perto Todo mundo escapou É, beleza Começamos bem, galera Começamos como impostor Eu amo ser impostor, galera Eu amo, eu amo É a melhor coisa do mundo Vamos lá Vamos continuar aqui Deixa eu abrir essa porta Pra gente já poder sair lá pra fora Ó, já Já fizeram aqui uma sabotagem Foi na luz Deixa eu ver Foi Arrumar a iluminação Olha lá Deixa eu já abrir essa porta aqui Pra abrir essa porta aqui também Fazer a luz aqui Pra eles acharem que Aí, beleza Iluminação armada Agora eu queria que alguém me seguisse Até lá do outro lado Só pra Pra eu eliminar E aí eu elimino E jogo uma sabotagem lá pro outro lado Entendeu? Alguém Alguém aqui Beleza Vou fingir que eu tô fazendo essa tesca aqui E tal Eu acho que eu vou fechar essa porta, galera E vou Olha lá O azul tá me seguindo O azul tá me seguindo Vai ser o que eu saí Isso, beleza Saí pra fora O vermelho e o azul aqui Deixa eu ver Ficou só o vermelho aqui, ó Deixa eu eliminar esse vermelho E já ir pro outro lado aqui Entra aí Fechou Nossa, entrou só o outro impostor Meu Deus Tá, vamos lá Vamos descer aqui Vamos continuar Passando pra cá agora Descendo aqui Eu não devia ter entrado aqui Aqui não tem nada pra fazer Descontaminação 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 Passei Beleza Beleza, beleza Vamos lá Calma Vou passar por aqui, ó Ele ativou de novo a sabotagem E aí agora Inclusive Eu posso até aproveitar essa sabotagem Pra eliminar alguém Vamos ver se alguém vai vir pra cá Encontraram o corpo do azul O roxo encontrou o corpo do azul Aonde estava o corpo? Te perguntar aqui Só pra fingir que eu tô preocupado Entendeu? Tava sozinho com ele E ele não me eliminou E aí? Não viram ninguém? Cadê o roxo? Eu suspeito do rosa Tava no lugar Eu sou o novo nesse mapa Tava lá no lugar Eu sou o novo nesse mapa Tadinho Ele não sabe dizer onde estava Nossa Eu devia ter eliminado o rosa, galera Nossa Eu devia ter botado no rosa Se eu tivesse botado no rosa agora Era só a gente fazer um double kill Ah, mas se bem que Eu acho que se a gente fizer um double kill Agora também Já dá Já vai funcionar também Não tem problema não Não seja por isso, né? Ó, o marrom O marrom Rosa Olha lá, ó Todo mundo falando rosa Rosa, rosa, rosa Se não for rosa, sou eu Tá bom Já que você pediu, Antony O jogo acabou de acabar Ganhamos Boa, Antony Já era Ganhamos o jogo Por eliminação, ó Olha lá Não, ele postou dois Eu sou o Sobrando Ganhamos o jogo Eu e o Paulo Oceano Boa, galera Eu acho que meus fãs Não gostaram muito disso, não Eles devem estar bem bolados Comigo agora Porque eu fui impostor E eliminei eles, véi Meu Deus do céu É, tripulante É porque a Natália Tá ali na sala Não pode saber que eu sou impostor É, galera Vamos lá Vamos começar aqui o jogo É, aqui na enfermaria Eu tenho que fazer essa tese aqui do Do negocinho aqui E aí eu saio E a gente já começa por aqui, ó Vamos dar uma olhadinha O que que tem aqui? Não tem ninguém Não tem nada Deixa eu dar uma olhada Alguém resolver a luz? Resolveram a luz Aqui não tem nada, ó Nada Ninguém acontecendo Nada João ali Pedro entrou Passou perdão Eita Já encontraram o corpo Da Natália Meu Deus É, amor Desculpa Pô, eu fora é vinho Que eliminou ela Quem? Corpo nas armas Onde? Quem? É, vou esquipar também Perguntei se não viu ninguém Mas acho que a pessoa não viu não Se eu ficar sem falar nada No chat Eles vão conversar Ah, o Breno tá muito calado Eu acho que é ele Então eu tenho que falar De vez em quando Algumas coisas Só pra, né Não ficar parecendo que sou eu Ó, todo mundo esquipou Beleza Jogada boa Jogada perfeita Sem deixar rastros Vamos lá Eu aprendi, galera Um jeito novo De eliminar Sem ninguém nem saber Nesse Among Us A gente vem, por exemplo Aqui desse lado Eu venho Elimino alguém aqui Por exemplo E aí já ativo Uma sabotagem aqui Por exemplo No reator, entendeu? Então todo mundo vai lá Pro reator E aí vai dar tudo certo Tá, vamos lá Eu fingi que eu vi Corpo na ADM Não vi ninguém perto Não vi ninguém perto Fazer o que, né O azul e o preto Tão andando juntos É, ela, ó Já tão desconfiando De outras pessoas E não é de mim Também Vamos lá Eu acho que eu vou Eliminar o vermelho agora Porque se eu eliminar o vermelho Eles vão achar que é Ou o azul Ou o preto Então, vermelho Sinto muito Mas já que você Falou que era alguém Você é a pessoa perfeita Pra eu eliminar agora Porque aí Eliminando você Eles vão achar que é o azul Ou o preto No caso Deixa eu ir atrás aqui Do vermelho Tem que arrumar a iluminação Eu venho aqui Vejo se eu arrumar a iluminação Tá, beleza Saí aqui O preto tá ali O verde passou por ali Eu tenho que eliminar o vermelho, galera Tenho que eliminar simplesmente o vermelho Fechei a porta aqui Vim pra cá Tá Saí de novo Tá, beleza Deixa eu apagar as luzes Fingir que eu tô fazendo aqui, ó Tá, calma, galera Porque eu tenho que eliminar o vermelho E tem que ser uma coisa bem calculada Entendeu? Fria e calculista Deixa eu ver se o vermelho tá por aqui Cadê o vermelho? Cadê você, vermelho? Tenho que eliminar você Ai, meu Deus O preto tá aqui Cadê, cadê, cadê o vermelho? O verde tá aqui também O azul passou ali em cima Calma, o vermelho pode ser que ele esteja aqui Não, aqui não Ah, pode ser que ele O Forevinho já tenha eliminado o vermelho, galera Será que ele já eliminou? Não, ó Eita Eliminaram o vermelho Vermelho Ou azul Ficou estranho Ficou estranho Eu já lancei a brava aqui, ó Pra todo mundo achar que é ou o preto ou o azul Entendeu? Mas agora eu acho que a gente vai ganhar, galera Porque agora se eliminar um, a gente já ganha Então, simplesmente Agora é só esperar um pouquinho Já ativar algum Alguma sabotagem aqui, ó Fica perseguindo alguém Cadê? Ó, o preto tá aqui Ah, já Nossa Já sabotaram, galera Oi Ganhou a primeira partida Boa, galera Boa, boa, boa Lembrando, galera O Vini e a Natália Eles estão aqui E eles estão jogando também Eles estão aqui em casa Então é o seguinte Gente, eu não posso falar demais O que eu for aqui Porque senão eles vão escutar Entendeu? Então Até que nessa partida não faz diferença Porque eu sou o tripulante Né? Mas aí, galera Olha só Brother Será que ele é o impostor? Não Beleza Tá de boa Vamos seguir a Bru Vamos fazer aqui a task Do cartão Ai meu Deus A Bru tá Tá perigosa A Bru tá esquisita Não, ela fez Ela fez a task Ela fez porque ela demorou um pouquinho ali Então tá de boa Começou a partir Agora a gente só tem que jogar Meu Deus Que susto Eu achei que a gente tinha me matado Tá Vamos lá O impostor Ra Viu Que ele que falou Quem era? E aí, gente Cadê quem? Deixa eu perguntar Quem que viu? Foi o impostor Ra Viu o corpo do amarelo E o nome do cachorro da sua série O brother tá falando comigo Mas aí ele acabou falando assim Breminho Pra falar comigo Conversar comigo E a galera deve achar Que ele tá falando que sou eu Mas não sou eu Ninguém viu nada? Impostor viu alguém? Ele falou não Então vou falar aqui, ó Vou dar skip Vou dar skip Vou dar skip Vou skipar Vou skipar Skipa, galera Skipa Skipa Se a gente ficar tirando gente agora Não vale a pena Porque aí vai ficar pouca gente O impostor mata várias pessoas E ganjou Eu tô suspeitando da Natália Não sei Tô sentindo com a Natália Porque a Natália Ela Sempre que ela é impostora Ela não fala muita coisa não Entendeu? Ela fica meio caladinha E ela tá bem caladinha Nessa partida Todo mundo skipou Porque ninguém viu ninguém Então não tem como Ninguém foi ejetado Tá, vamos lá Vamos continuar aqui É... Ó, a bruta parada no meio Ah não, ela andou Ela andou, beleza Todo mundo andando juntos Vamos lá Vamos lá, vamos continuar aqui Tá, deixa eu fazer essa testa aqui Rapidinho Beleza Eita A Bu saiu do jogo A Bu foi desconectada do jogo Galera Infelizmente a Bu foi desconectada Vamos olhando pra cima Vamos ver se tem alguém aqui É, tem gente aqui Mas Não tem problema Vamos lá Vamos aqui Meu Deus, que medo Véi, dá muito medo Porque você passa do lado das pessoas E você fica assim Será que ela tá esperando pra matar? Caraca Nossa, morreu muita gente Meu Deus Né galera E aí Ninguém vai falar nada Ciano Por que o Ciano? Por que o Ciano, gente? Porque tá na enfermaria Hã? Foi a Alerquina Como que você sabe, Vermelho? A Alerquina Se eu não botar em você Eles vão achar que é eu Ela matou a Natália na elétrica Pera, esse vermelho tá bem estranho, hein? Ah, o vermelho é o Vini Ah O Vini tá me escutando Então você viu, né Vini? Ah, o Vini viu Não, então se o Vini viu Eu vou acreditar Mas se bem que o Vini pode ser, né? Tá, eu vou votar Eu vou votar Desculpa, Alerquina Eu tive que votar Porque Tá todo mundo falando que te viu matando Então não tem jeito Não tem jeito Será que ela era? A Alerquina Ela era Caraca Meu Deus, tá acabando Meu Deus, tá Deixa eu fugir Deixa eu ficar aqui fazendo esse scan Colapso no reator Ai, meu Deus do céu Tem que ir lá Arrumar o reator Arrumar o reator Ah, não Aqui não é o reator, não Meu Deus Onde que eu... Eita Nossa, que susto Achei que ele tinha me matado Meu Deus Eu ouvi a Natália falando que é o brother Eu acho que ela tá se confiando do brother É o... É o brother É o brother É o brother Ele tá me acusando do nada Eu tenho lixo Lixo é uma teste Eu tava fazendo scan É assim que escreve? Scan? Eu acho que é Vou no brother Eu também vou no brother Vim É o brother É o brother É o brother É o brother Não tem jeito Me acu... O erro dele foi me acusar Assim, se ele não tivesse me acusado Eu ainda estaria meio suspeito Mas do nada É o Brenner? Por que que ele virou e falou É o Brenner? Brother, sai Ganhamos Pera Se não era Então quer dizer que Eu ganhei Ei, Alerquina Nós ganhamos, Alerquina Eu não acredito Galera, vocês perceberam que eu ficava falando Como se eu não fosse impostor? Você fez a mesma coisa que eu? É porque eles não iam Eles iam achar que era eu Se eu ficasse falando que era impostor Você é um monstro Você é um monstro Você é um monstro Eu nunca mais vou testar em você Eu sou um mentiroso muito bom, velho Nunca mais Vem cá, vem cá Você falou que é o brother, por quê? Porque te acusou Eu falei, não Se o Brenner tá falando, né? Que ele não é? Tá me acusando de graça Vou me botar do lado do meu amigo Tá vendo? Nunca mais Nesse jogo não existe amizade Não existe namoro, galera Você tem que aprender isso Beleza, galera Dessa vez eu sou o impostor E vamos começar aqui Ó, já vamos fazer uma sabotagem aqui no laboratório Vou fechar essas portas todas aqui E fechar a porta aqui também Ali, ó Já foi A outra pessoa tem que ir lá na esquerda Deixa eu ir lá na esquerda Lá na esquerda Lá na esquerda Botar a mãozinha Beleza Pronto, agora... Né, assim... Eu dei mais uma prova de que eu não sou, né? Porque eu resolvi... Tá todo mundo ali? Eu vou descer aqui O pior é que a galera me segue muito, velho E a galera fica muito me seguindo Isso não é legal Deixa eu abrir essa porta Vamos lá, vamos entrar O que que tem aqui? Tem uma task aqui? Eu vou fingir que eu tô fazendo essa task aqui, ó Que é só apertar e voltar Pronto, fiz a task Vou dar uma coisa nas comunicações Deixa eu derrotar esse vermelho Vai tá um... Vai tá off agora, tá? Aparece aqui Como se foi sabotado? Eu vou aparecer por aqui, ó Deixa eu resolver Resolve... Resolve... Aí, resolvi Ninguém achou o corpo lá ainda Deixa eu até fechar aqui Viram? Viram o corpo? Vai tá off Foi o que eu eliminei O Nutelão que viu Galera toda falando comigo Eu queria tanto responder vocês, gente Me desculpem Olha aqui Eu tenho scan Me seguem É o marrom Ó Falou que é o marrom Corpo do vermelho A Lilian tá entregando o marrom já O azul tá falando que é eu Eu vou ter que eliminar o azul, gente Vou eliminar o azul na próxima, tá? Na próxima eu já elimino o azul Porque o azul já tá falando que é eu E isso não é legal É o marrom Eu vi Ó, mas o marrom nem eliminou o vermelho O vermelho foi eu Galera, não pode mentir, né? Não pode falar mentira também Quer dizer Esse jogo tem que mentir, né? Então pode sim falar mentira Eu vou esquipar, tá? Eu vou esquipar Bom que o marrom agora não foi eliminado Vamos lá Eu tenho que eliminar o azul Porque o azul ele tá muito falando que eu sou eu E eu não posso falar nada pra me defender Então Quem que é o azul? O azul é o Inter Você podia vir atrás de mim, Inter? Tá? Não vou fechar a porta nenhuma ainda Na verdade eu posso fechar algumas portas Só pra Separar um pouco a galera, né? Vamos lá Alguém bota a mão lá do outro lado? Alguém bota a mão do outro lado? Aí, beleza Boa, 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 boa Ó o marrom ali Marrom é meu parceiro Marrom é meu parceiro de partida, entendeu? Tem alguém aqui? Não Ó o azul aqui Se ele me seguir vai ser perfeito Se ele me seguir vai ser perfeito A Julia tá ali Tá todo mundo aqui, ó Tem um monte de gente aqui Vem, azul, vem Ô, azul, vem Vem, vem comigo Vem, vem, azul, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu tenho que eliminar você Vem, azul, vem Ele tá me seguindo Mas ele mal sabe que vai ser eliminado Meu Deus Sai, sai, tá bem Ninguém me viu Já volto pra cá O azul é um que tava desconfiando muito de mim Já foi O azul já foi Ó, ninguém tá vendo o azul, galera Ninguém Ninguém tá vendo o azul A Julia tá aqui O Linha tá aqui Tá Viram e não viram onde o azul tá, ó Viram só o amarelo Eliminado Beleza O azul que tava falando que era eu Olha lá, ó Winter Willinter Não está mais no jogo Então ele não vai mais desconfiar de mim Eu não posso falar nada, velho O laranja fica acusando sem provas Estou desconfiando do laranja Olha lá, ó Eu vou no laranja Eu vou no laranja E pronto No corredor perto das armas E eu vi ele matando Olha lá, ó O laranja tá falando que viu ele matando Eu vou no laranja Vou no laranja Fui no laranja E é isso Eu queria falar vou no laranja também Porque aí ia incentivar a galera a ir mais no laranja Entendeu? Porque um falando é uma coisa Mas dois falando é mais Eita O marrom foi eliminado Nossa O marrom foi eliminado Tá, eu tenho que eliminar o laranja agora Eu tenho que eliminar o laranja Porque o laranja Ele é um que a galera sabe Que não é impostor A galera já tem essa certeza Do laranja E ele foi pra onde? Eu não sei nem pra onde Que esse laranja foi Entendeu? Tá, fechei a porta E agora Deixei todo mundo Preso Vou vir aqui Vou botar a mãozinha Não vou botar não Vou esperar um pouquinho Vou esperar Meu Deus Se vier alguém aqui Eu derrubo 3, 3, 32 31 30 Será que vai dar certo galera? Será que eu vou ganhar por causa de sabotagem? Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Eu tô fingindo o que eu tô fazendo galera Eu não tô fazendo de verdade não 15 14 13 Se alguém chegar aqui Eu já acabo Eu elimino 8 7 6 5 Acabou Não dá tempo 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 Zero E Ganhei Eu ganhei Nessa vontade galera Boa Caraca Eu ganhei um jogo Sem falar nenhuma palavra galera Vocês viram que A minha estratégia foi a seguinte Se uma pessoa Tava me acusando Eu fui lá e eliminei ela Entendeu? Porque ele me acusou Foi só uma pessoa só Tava uma briga ali Entre outras duas cores Eu fui lá e eliminei O que tava me acusando Que aí a gente ficou livre Entendeu? Tava me acusando Tava me acusando Tava me acusando Legenda Adriana Zanotto